Em seguida, mais uma composição de Paulo Valentim, para a notícia morosa. Eu quero morrer de amores, com os rios, mal e mal. Eu quero morrer de amores, com os rios, mal e mal. Eu quero morrer de amores, com os rios, mal e mal. Perdi, não me encontrei. Eu me quero perante as vozes, das bocas de estudar. Meu grande, meu sorriso, me abaste a luz, me abaste a chuva, quando faz pra me mudar. Eu me abaste a luz, me abaste a luz, me abaste a luz, e se eu lançar, que vença em mim, e me abaste a luz, eu queria mais que me dar. O silêncio, o silêncio, eu queria ser mais além. Sabor amargo da limão Eu não queria mais Que o claro silêncio Mas a solidão Mas não serei no rio Que se perda a paz e o chão Que os jovens faz-te o meu fim Cantei a liberdade Mas não se perda a paz Que o claro silêncio Mas a solidão Mas não se perda a paz Que o claro silêncio Mas não se perda a paz Mas não se perda a paz Mas não se perda a paz Amém. Amém. Amém.